Bem, amigos do Bola Presa, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos de volta com mais um 15 Minutos na sessão semanal aqui do YouTube, que vai de bônus no feed do podcast, que é o contrário do podcast, que tá no YouTube de bônus. É só pra confundir a cabeça de vocês. Tipo, tá tudo em todos os lugares, mas... Vocês entenderam. Essa semana a gente sempre fala por 15 minutos, nunca mais, de um assunto que um assinante nosso tenha sugerido lá no grupo. Nessa semana, são vários assinantes que sugeriram temas diferentes relacionados ao All-Star Weekend, todo o evento do All-Star Game. E a gente achou que era melhor, em vez de escolher um, uma mensagem, uma sugestão, vamos dar uma geralzona. Boa. Teve gente querendo sugestões pra que o All-Star Weekend seja melhor. Gente querendo que a gente falasse sobre o campeonato de enterradas. Gente querendo falar sobre o All-Star Game em si. Então acho que dá pra passar em todos os eventos, falar um pouquinho sobre o que o All-Star Weekend é, como ele funciona, por que ele existe e por que ele causa tanta polêmica na internet? Porque é sempre o pior, porque sempre a gente quer mudar. Bom, é isso, vamos virar a ampulheta. Olha quem tá aqui. Stuff? Ele tá hoje querendo ter certeza de que não, vamos extrapolar os 15 minutos. Ele vai avisar que 15 minutos não. A gente nunca passou também. Pode virar? Por quê? Bora. 15 minutos valendo. Quer ir pela ordem cronológica? Claro, vamos. A gente pode começar na sexta-feira que teve o desafio dos novatos e dos jogadores de segundo ano. Teve um formato novo, dessa vez quatro times. Porque antes eram jogadores do primeiro ano, novatos, contra o do segundo ano. Que costuma ser um desafio interessante pra apresentar aí quem são os jogadores mais jovens da NBA. A próxima geração. A próxima geração, porque você reúne os jogadores que estão chegando agora com os jogadores que já tiveram algum tempo aí pra desabrochar. No entanto, os jogadores desabrochados costumam ter muita vantagem, né? E aí eles começaram a misturar tudo e dividir em time Estados Unidos contra time e resto do mundo, porque tinha cada vez mais não-americano. Estrangeiros, é. E é um modelo comum até nos outros esportes americanos. Na NBA parece meio esquisito, porque a NBA se prega como uma liga tão global e aí fazer essa diferença explícita parece meio estranho. E eu achei que nunca pegou no sentido de rivalidade, sabe? Se os jogadores não-americanos estivessem naquela garra de vamos acabar com esses caras que se acham donos do mundo, o basquete é mais que só dos Estados Unidos. Ou os americanos vão, não, nós somos o país do basquete, a gente tem que ganhar todo ano. Nunca teve nenhum discurso assim pra apimentar o jogo, pra deixar mais interessante. Esse é um discurso que não faz nenhum sentido com o que a gente conhece dos jogadores que estão na NBA e não faz sentido com o discurso que a NBA tem sobre si mesma. Fazer uma rivalidade entre americanos e o resto do planeta. Não sei, achei que não colou. E tanto que eles mudaram de novo. Esse ano foram quatro times com sete jogadores cada, semifinal, um jogo mais curto até 50 pontos, e uma final curtíssima até 25. Só pra eles não jogarem minutos de mais, imagina, né? É, e eu achei que foi divertido, mas não sei. Não, você não tá convencido. Não tô 100% convencido, mas não tô 100% não convencido, porque eu achei legal que o final das partidas foi divertido, teve gente errando lance livre decisivo, porque bateu um nervosismo. E daí eu achei que o modelo funciona muito bem, esse modelo novo, por dois motivos. O primeiro é que dá mais minutos para esses novatos. Porque, no fundo, é uma grande galeria pra expor qual é a nova geração do NBA. E se eles não têm que ficar amargando minutos de reservas, se eles são titulares nos seus próprios times, você tem mais chance de ver eles jogando. E eu acho que, no fundo, é isso que importa. É, e eu acho que o jogo dos novatos sempre tava com um momento, depois daquela empolgação inicial, até o finalzinho, quando às vezes tava disputado, era meio que um marasmo. Não tem muita coisa interessante. Se você não tinha um, dois jogadores daqueles pilhadões, que é tipo o De Chanteite, foi nesse. Tipo, eu só sei jogar de um jeito. Eu só sei jogar nesse grau de intensidade. Então, é isso que eu vou fazer. Se não tem um cara desse, vira o pior dos amistosos. É, faz muito sentido. E a gente quer ver o melhor dos amistosos. A gente sabe que é um amistoso. E fora que a qualidade desse jogo depende muito da classe do draft. Então, às vezes, ela não é muito uniforme. Às vezes tem dois ou três jogadores muito bons e os outros não são de um nível muito alto. Mas eu achei muito legal nesse modelo de quatro times que a gente vê esses jogadores atuando. Então, você tem chance de conhecer melhor esses atletas. E, além disso, os jogadores querem mais tempo de exposição. Então, eles querem que o time deles vença pra que eles possam jogar mais partidas e se expor mais pro público. Eu não lembro quem tava comentando esse jogo na transmissão gringa que falou ó, o comecinho tá do jogo que é até 50, lá da semifinal. O começo tá meio ainda... Ninguém joga na defesa. Normal de jogo festivo. Mas quando vem aquela, tipo, a próxima sexta você tá eliminado, ninguém aguenta. É, e pra eles faz muita diferença ser eliminado. Porque é mais tempo de visibilidade pra jogadores que ainda não são estrelas. Que ainda estão se apresentando pro público. E é só não querer perder com arremesso na cara. É, então faz sentido. Eu achei que foi legal, no fim das contas. Mas não sei, foi um ano. Não sei se todos os jogos foram legais. É um formato esquisito. E eu acho que tem isso. A qualidade dos novatos e dos segundonistas varia muito. Então os times não necessariamente ficam equilibrados. Nem todos os jogos, nem todos os times em todas as tradições são interessantes. E eu gosto, pra falar a verdade, eu sei que até o próprio All-Star Game já fugiu disso. Mas eu gosto quando tem algum princípio. E não do tipo, ah, esse é o time do Gary Payton. Porque ele apareceu lá pra treinar. E quem tá no time Gary Payton? Esses caras aí. Que foram sorteados ou escolhidos aleatoriamente por algum. É, eu acho que poderia ser, tipo, novatos do leste, novatos do oeste, jogadores de segundo ano do leste, jogadores de segundo ano do oeste. Se você quer um critério. É, algum critério eu ficaria mais... Mas aí pode ser só... Não, mas aí eu concordo que... Falta da terapia pra mim. Você aí, como bom obsessivo, quer um critério mais claro. É, eu quero ter mais controle. Eu quero dizer qual seria o meu time nessa situação. Mas eu acho que a gente não tem como controlar a qualidade do evento da sexta-feira, mas eu acho que foi o melhor modelo até agora pra gente ver todo mundo atuando e eles se importarem com o resultado desses partidos. É, o que vale tentar de novo. E aquele eventinho do intervalo, deles replicando arremessos históricos da história da NBA, dos playoffs da NBA, eu achei que faltou... deixar mais realista. Então, tipo, você quer imitar o ganchinho do Magic Johnson, o Baby Hook, tem que ser um ganchinho. Claro, não precisa ser só do lugar, né? Você tem que vir driblando desde a Zona Morte e soltar um ganchinho. Pra imitar o arremesso do Reggie Miller, você tem que vir, dar a volta, e aí você pega girando o corpo e arremessando. Faz mais sentido. Não só daquele espaço físico. Não parece em nada os arremessos. É, e a NBA teve um cuidado, tem um cuidado com sua própria história e eu acho que esse All-Star Weekend deixou isso ainda mais explícito. É uma liga que se preocupa em falar sobre si mesma e sobre a sua trajetória até aqui. E no aniversário de 75 anos foi ainda mais exagerado. Exato. Então, eu acho isso muito importante. É um dos traços mais interessantes sobre a NBA. Então, é legal que eles queiram relembrar de arremessos históricos. Eu acho que, inclusive, apresenta pra pessoas que não conhecem e coça coceirinha de nostalgia pra quem lembra disso. mas eles têm que levar isso pra um outro nível. O arremesso tem que parecer com aquele, né? Se você vai imitar o arremesso do Ray Allen você tem que andar de costas não pisar na linha nem dos três nem da lateral e acertar o arremesso. Essa é a graça do arremesso do Ray Allen. Exato. Seria mais legal que eles mergulhassem de cabeça nessa recriação histórica. Se não é mais um arremesso na Zona Morta igual tem 60 por jogo. É. Então, essa foi a minha crítica mas eu achei a ideia boa e achei muito engraçado o Scottie Barnes errando quatro praticamente bandejas seguidas e nossa foi muito bom. Ele também reachou. Eles riram depois falaram que que viraram meme. É, faz parte. Fez o povo rir que é o que importa no fim de semana das estrelas. Então, e acho que isso cria aí uma porta pra gente falar sobre o medo que os jogadores têm de ir nesse evento festivo e passar vergonha. E isso limita muito o tipo de coisa que pode acontecer nesse evento. É. todo mundo fala não, a NBA tem que criar um torneio de mano a mano. É um contra um. Imagina Duran versus Lebron. Não sei se os jogadores quisessem já teria acontecido. Isso, eles não compram a ideia porque isso tem impacto real na vida deles. Se você perde, se você é o Duran e você perde um duelo de mano a mano contra o Lebron James isso impacta o seu patrocínio impacta como é que você vai ser recebido nas redes sociais o seu contrato. Patrocínio e contrato acho que não chega tanto nessa ideia pelo menos porque a gente quer ver a elite brigando. Ninguém vai pensar menos o Duran em termos de contrato se ele vale um contrato máximo ou não se ele tomar um pau do Lebron. É, mas... Se for um cara que tá aí crescendo talvez alguém ache meio estranho. Esses caras que a gente quer assistir de verdade que são o topo do topo que é o topo do topo vai continuar recebendo o salário que é topo do topo quando virar free agent vai vir mil times oferecendo todos os contratos do mundo eu acho que a parte é da percepção do público. Que é... Ele nunca vai ser tão bom contra o Lebron porque ele perdeu um duelo de mano a mano. Não sei, eu acho que dá uma sensação de que esse tipo de percepção do público impacta os patrocínios e a vontade dos times de ter esses atletas. É que talvez não entre o Lebron e o Duran, né? Então, que eu acho que é o que o povo quer ver. Eu acho que quando o pessoal sugere isso pra NBA nas redes sociais doer esse que eles querem ver. Eu quero ver o Kawhi marcando sei lá, o Curry e vamos ver quem ganha do mano a mano. Seria incrível. Seria muito divertido. É fácil de perceber que os jogadores talvez não tenham muito a ganhar com esse tipo de duelo. É, eu acho que não rolaria. E eu acho que tem a ver com o campeonato de enterrada. Exato. O campeonato de enterradas ganhou uma aura muito grande que o pessoal não quer ir porque parece que você não tem nada a ganhar. Tipo, se você não faz o melhor da história não foi tão legal assim e o campeonato de enterradas acabou. Pra quem não acompanha o campeonato de enterradas já era, acabou pelo menos umas 25 vezes. Então, e acontece do campeonato de enterradas ficar extinto porque não tem nada de novo a ser apresentado é sempre péssimo não tem nenhuma graça até que algum seja espetacular. E aí é o melhor de todos. Aí voltou. Aí é o melhor de todos. Voltou as pessoas na internet e os próprios atletas se empolgam e aí a gente descobre que não é tão fácil assim você dar uma enterrada memorável e aí é sempre o pior de todos os tempos outra vez. Então os jogadores não tem muito a ganhar porque ou eles fazem o melhor todos os tempos ou é um desastre e vira motivo de chacota. E é uma coisa diferente, né? Só você lá no meio tentando uma acrobacia não tem tanto a ver com basquete no fim das contas. Pois é, é uma coisa bem à parte. Que é diferente do arremesso de três e essa é a principal diferença pra mim. Os melhores arremessadores de três pontos querem participar do campeonato de três pontos. É porque não só eles são especialistas nisso mas isso também tem algum impacto na vida real deles no sentido de que você mostrar que você é um grande arremessador de três pontos é a melhor coisa que você pode fazer pra sua carreira. E mesmo os caras que já estão de novo, o mesmo argumento os caras que já estão consolidados, né? Se o Clayton precisar errar todos no campeonato de três pontos ninguém vai. O Warriors não vai trocar ele. Mas ele quer mostrar. Ele quer provar que ele é o melhor. E ele vai lá aceita o convite perde e volta no ano seguinte. Então o Curry já participou várias vezes o Clay Thompson o Lillard e esse ano a gente teve o Perry Mills o Van Vliet gente que realmente tá lá em cima na elite do negócio. Não são só especialistas são os melhores especialistas são as estrelas. Nem todo ano é exatamente o top 8 mas são 8 caras que você fala é realmente eles são especializados. Pelo menos 7 deles você vem na cabeça quando você pensa especialista em 3 pontos. Enterradas eu queria ver o Antetokounmpo o Zion o Jamoran não o Juan Toscano Anderson pois é mas foi bem até foi bem mas o Juan Toscano Anderson é o que aceita e às vezes quando você tem um grande evento e isso tem uma grande recepção do público na parte de enterradas alguns jogadores mais famosos aceitam aí o Zach Lavigne fala beleza eu vou lá quando a gente teve aquele grande evento que foi Nate Robinson contra Dwight Howard que aí todo mundo achou que realmente foi divertido o Lebron considerou falou olha quem sabe no ano que vem eu não tô aí porque não é empolgado acabou que passou um ano ele desistiu mas não é hora o próximo foi uma porcaria e as pessoas voltam a achar que é sempre o pior todos os tempos então é diferente não só porque é desatrilado do basquete as bolsas de três pontos estão no jogo então os caras se consideram especialistas de verdade mas porque também tem muito mais a perder você tem muito mais chance de passar vergonha no campeonato de enterradas do que no campeonato de três pontos é o pessoal assiste todo ano a gente tirando sarro e rir quando o cara erra e fica aquele climão e eu acho que é uma coisa que aliás vai atrapalhando porque nem todo mundo tem o espírito do espetáculo e eu acho que faz toda a diferença tem uns caras que dão umas enterradas bem bonitas muito técnicas talvez não a melhor de todas porque talvez se você der uma daquelas que ninguém nunca imaginou não importa a sua reação depois mas tem uns caras que dão umas enterradas e saem meio cabisbaixo assim meio ai será que eles gostaram e acaba acabou o clima você tem que sair se gabando sabe faz parte do show porque não é basquete é circo exato é o circo que a gente quer ver porque tem a ver com basquete mas não é basquete é algo entre o circo e o teatro a bola de três pontas é simples se ela entra pronto tudo que você precisa fazer é a bola entrar e se cai 5, 6, 7 seguidas o povo já vai ao delírio perfeito e a enterrada tem toda uma parte circense teatral de interpretação é muito estética e há muito tempo que as pessoas não sabem mais como inovar na parte técnica e aí entrou a parte do gimmick de que tipo de adereço você vai usar pra tornar sua enterrada mais memorável aí você pula um carro sopra um cupcake usa uma fantasia cola um adesivo na tabela então é esse tipo de coisa que é uma bobagem a gente sabe que é uma bobagem no fundo a gente sabe que tudo isso é uma grande bobagem mas é que precisa funcionar pra você esquecer que é uma bobagem pra você achar que tudo isso compôs um cenário perfeito de fantasia quando dá certo você nem você só empolga na hora isso e fala que espetacular quando não dá certo você olha tudo despido o rei fica nu e é só um cara soprando um cupcake ou essa aí esse ano é um cara de bota é isso é um cara de bota fazendo uma bandeja é meio ridículo até uma das enterradas do Obtopping que foi bem difícil que ele bateu a bola na tabela depois enterrou e ok talvez no replay e ele sabia disso ele ficou pedindo replay tipo olha o que eu fiz olha o que eu fiz porque não passou pra quem tava assistindo ao vivo em tempo real foi somente errada nem pra perceber o que ele fez então incrível do ponto de vista técnico mas não tem aquele momento de fantasia e encanto que faz a gente parar de achar que aquilo é uma bobagem é eu acho que teve umas pelo menos umas duas do Obtopping que eu lembro agora de cabeça talvez três que ele fez coisas muito legais e a finalização não veio com força a bola não não entra com muita velocidade dentro do ar também faz toda a diferença e é meio que o cara acertou a enterrada parabéns pra ele mas o impacto visual não teve e outra coisa que falhou esse ano muito especialmente com o Jalen Green do Rockets foi não conseguir de primeira a quantidade de tentativas vai broxando o público vai ficando frustrante o clima fica esquisito você vê o cara meio primeiro cansado claro e constrangido porque fica um silêncio é um ginásio inteiro olhando pra você é e então acaba com todo o clima é uma coisa muito difícil porque é show e aí eu acho que tem que ter uns jogadores que sabem fazer isso e se o Jamoran não quer imploraram pra ele na transmissão do gringa do All Star do jogo literalmente imploraram por favor pelo amor de Deus a gente precisa de você campeonato de enterradas e aí muita gente se pergunta como é que conserta para os melhores talvez tem algumas coisas pontuais que a gente possa pensar porque esse modelo de que você vai pra final do campeonato de enterradas faz com que alguns jogadores não queiram gastar suas melhores enterradas logo de cara ou talvez você queira dar sua melhor enterrada pra ir pra final aí na final você tem uma enterrada porcaria ou as vezes o cara é eliminado com uma enterrada porcaria porque a melhor ele deixou pra final e aí você nem vê ela acontecendo então talvez esse modelo possa ser ajustado pra que pelo menos a gente veja as melhores enterradas pensadas por cada atleta é tipo não dificulta já é difícil bastante já é difícil o suficiente mas fora isso é um modelo difícil de colocar expectativas os atletas não estão interessados eles não tem muito a ganhar a gente depende de uma combinação muito específica de fatores pro espetáculo não virar uma bobagem completa como tudo no All Star depende do quanto os jogadores estão engajados eu acho que os melhores não estão engajados no campeonato de enterradas ou melhor eles estão mas não do jeito que a gente gostaria porque o Antetokumpo ficou lá com o celular filmando e vibrando e botando a mão na cabeça entra lá Antetokumpo você pula da linha dos três quase é que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja a gente queria o Antetokumpo e o Jamoran enterrando porque a gente vê eles em jogo dando enterradas espetaculares talvez não sejam as enterradas que seriam espetaculares nessa bolha do campeonato de enterradas mas eu acho que aí tem um outro fator também que é se o Antetokumpo dá a mesma enterrada do Juan Toscano Anderson é mais legal porque é o Antetokumpo entendi a gente se empolgaria mais por conta de ser uma estrela e até pro público leigo que como a gente já conversou várias vezes é muito chave pro All-Star Game é um momento onde a NBA tá atraindo aquele pessoal que assiste de vez em quando sabe meio por cima tá acompanhando o amigo a namorada o namorado que acompanha de verdade e fisgar essas pessoas são as estrelas que vão fisgar esses caras não é o Obtopping é definitivamente o Obtopping não fisga nada não fisga nem minutos no Knicks o Jeremy Evans foi campeão do campeão de enterradas dane-se é vários jogadores foram campeões e até ganharam mais minutos por conta disso e foram esquecidos um ano depois ou não pode defender o título do ano seguinte porque não tá mais na NBA exato eles não duram né então não é legal esses negócios o legal é ver o fim de semana das estrelas a gente quer ver as estrelas perfeito e geralmente não sempre mas estão entre os que são melhores nas enterradas mas eu insisto que talvez eles não tenham as enterradas que a gente se acostumou a imaginar como enterradas de espetáculo que é outra modalidade de enterrada mas se quisessem talvez pudesse e eu acho que esse é o problema se o Jamoran botar na cabeça dele e pensar ter ideia pesquisar na internet perguntar pros amigos ficar treinando no fim dos treinos do Grizzlies ele faz melhor qualquer um mas ele quer mas se o Jamoran colocar na cabeça dele que ele quer curar a Covid ele também faz uma vacina não é melhor de qualquer outra mas e não dá pra ninguém porque não acreditaram nele exato não vai dar pra crianças que vão com a camiseta do time rival no ginásio dele você viu vacinar com a camiseta do Stephen Curry fora fora daqui não vai ficar doente vou espirrar em você ainda mas ele não tem motivo pra estar tão engajado assim e para estar engajado precisa ter um campeonato de enterradas espetacular que cria comoção a gente já viu acontecer e esse é o ciclo natural do campeonato eu acho que o erro é de quem coloca muita expectativa é, não sei pra NBA não tem muito o que fazer a não ser reunir esses jogadores que a gente quer ver e perguntar pra eles humildemente tem alguma coisa que eu possa fazer tem o Adam Silver chega lá joelha na frente do Jamoran eu sei que eu errei como eu posso consertar o que eu posso fazer pede que eu dou o que eu faço você quer um bônus você quer um você quer cantar o hino você quer uma barra de chocolate você quer que eu proíba que entrem com a camiseta do Warriors no ginásio de Memphis só fala que eu faço é, talvez mas uma outra opção e que eu acho que ajudaria inclusive a diminuir o grau de expectativa com a batida enterradas é que ele não seja um evento que fecha o sábado a gente viu vários eventos de gincana no sábado vários divertidos inclusive o Skill Challenge foi todo revigorado o Skill Challenge eu acho que só precisa mudar o nome porque não tem nada a ver com habilidade não tem habilidade nenhuma é gincana gincana do basquetão deveria chamar passa ou repassa isso chama o Faustão pra apresentar deixa os All-Star em volta comendo pizza coloca uma ponte pra eles atravessarem é, e tá tudo bem eu não achei nenhum problema só não tem nada a ver com o desafio de habilidades que foi como começou né que era pra treinar drible passe precisão de passe não tem nada disso mas sempre foi muito simples muito rápido era uma bobagem que não dava nem tempo da gente se engajar agora pelo menos dura um pouco mais tem vários tipos de desafios foi engraçado foi divertido só não foi habilidade mas depois disso talvez a gente devesse ter o campeonato de enterradas e encerrar a noite com o campeonato de três pontos e não é a primeira vez que levanta essa hipótese porque talvez seja o lugar em que as estrelas brilham que seja o momento mais esperado da noite e ajuda as expectativas do campeonato de enterradas a serem abaixadas se for espetacular ótimo se for uma porcaria que nem desse ano tudo bem a gente vê algum jogador especialista fazer aquilo que ele sabe fazer em sequência pode ser porém porém se a gente tiver mais um ano tipo a Aaron Gordon versus a Clavine não tem como ter nada depois porque quando o campeonato de enterradas é uma vez a cada dez anos mas quando acontece é espetacular é pra fechar a noite é mas eu não vejo mas é mais raro e nenhum problema se depois daquilo a gente ainda fosse ver o Stephen Curry arremessar a bola de três ruim não é ruim não é não ruim não é ruim é guerra fome exato é miséria vergonha é roubar é matar é pandemia mas alguma vez a gente viu um campeonato de três pontos que você saiu frustrado não é sempre legal talvez você não saia encantado mas frustrado é impossível é o desse ano eu não achei que foi de estourar os miolos assim que você começou a sair não ele não para de errar mas foi legal sempre legal e é divertido porque eles querem bater as metas pra poder ir pras finais e tem aquela rivalidade momentânea eu acho que não tem erro eu acho que a nossa falha no All Star Weekend é sempre elevar as expectativas demais e muitas vezes esperar alguma coisa que não tem como garantir que vai acontecer mas é que é que o difícil é que o que a NBA vai fazer né é o produto deles eles vão falar então gente talvez seja ruim é não o trabalho deles é ficar botando pilha e relembrando dos anos que foram inesquecíveis e aí a gente vai no embalo e eu acho que isso funcionou muito bem pra mim a ideia de um All Star que relembra a história da NBA parece aquilo que mostra liga pra olhos novos e dá uma emoção pra quem já é calejado então espero que a NBA faça isso mais vezes relembre mais vezes durante o All Star Weekend e que a combate enterradas não seja o evento final do sábado bom já foi nossos 15 minutos há algum tempo o stuff aqui dedurou mas eu não quis ouvir porque não trouxe pro time dele fica na tua aí stuff Orlando Magic você quer morar ovo stuff você quer encerrar com o jogo das estrelas? é o jogo das estrelas a gente já conversou bastante nos últimos anos porque a mudança de regras é recente de ter o draft no Celeste Oeste a gente falou tanto disso nos últimos anos eu acho que é só mais uma confirmação de que tá dando certo isso de que o modelo funciona a gente se divertiu no draft com a trollagem lá do Lebron no Duran por causa do James Harden a gente se divertiu no jogo até o fim dos quartos a gente tem um vamos jogar defesa aí por um minuto que é divertido tem o Antetokounmpo enquanto ele existir vai ter competitividade porque ele tenta tem o arremesso final que o Lebron acertou dessa vez em Cleveland foi divertido e por sorte contra um adversário que tava tentando fazer marcação dupla é porque o jogo tava bem disputado é porque essa nova mudança aí no All-Star Game que cria necessariamente um arremesso decisivo faz com que os adversários sejam obrigados a se importar eu até concordo com quem sugeriu que se a NBA for pra frente com aquele torneio entre temporada a Copa e NBA de tiro curto tudo mata-mata de um jogo só que seja nesse formato do chegou no último quarto quem chegar mais 25 pontos primeiro ganha você acha que isso deve ser levado pra um jogo sério? não um jogo da temporada da NBA não um jogo dos playoffs um jogo da Copa porque a Copa é piada é pra divertir é pra movimentar uma temporada que demora nove meses considerando quem é a favor da Copa claro que eu sei que muita gente não é eu não sou um grande fã mas se tiver espero que tenha jogos com regras normais eu entendo a ideia de um arremesso decisivo pra um jogo festivo e acho que funciona e eu sei que muita gente ainda não se empolga com o All-Star Game saiba só que você não é o público-alvo mas o que é possível nas regras pra tornar o jogo minimamente competitivo e empolgante foi feito foi feito e tanto que não é pra todo mundo que a gente vê o Jokt tá nem aí o Jokt disse depois do jogo que ele acha muito difícil ele não sabe o que fazer no All-Star é, tadinho é porque ele fica tipo eu vou passar a bola ninguém se mexe todo mundo parado ninguém tá me marcando o Jokt fica perdido o Dont tá nem aí pra nada talvez por serem europeus eles estão não sei o Antetokounmpo se importa é, mas acho que tem um pouco a ver com o estilo de jogo o que o Jokt pode fazer que seja de brilhar os olhos pra um público mais leigo uma coisa mais plástica o que ele faz é quebrar defesas e encontrar passes difíceis como você quebra uma defesa que já está quebrada é, pois é é muito difícil ele fica livre o tempo inteiro aí ele faz o que? um ganchinho ou arremessa um board de três pontos que certamente não é exuberante quando o Jokt faz é, a gente quer ver o Curry arremessando de três até os jogadores queriam acho que é uma das coisas mágicas de ver grandes estrelas pegando fogo mas nesse formato tá legal o Lebron se importa de ganhar porque o time tem o nome dele e ele nunca perdeu desde que mudou o formato foi até legal ver adversários do mesmo time porque como não é leste-oeste mais o Antetokounmpo deu um toco no Chris Mead depois pediu desculpas e falou que não percebeu que ele só virou e quis dar um toco e não sabia que era o irmão dele nas palavras do Antetokounmpo teve o Zach Lavigne e o DeRozan se marcando no minuto que o Chris Paul jogou ele marcou o Devin Booker são coisas pequenas que faz a gente dar um sorriso durante o All-Star eu gostava da rivalidade leste-oeste mas entendo que agora cria novas rivalidades novos duelos que a gente não veria de outro jeito eu gostava mas pelo jeito os jogadores não estavam muito empolgados e como a gente já disse são eles que mandam o que importa é que eles estejam engajados acho que esse formato pelo menos garante isso e é isso gente se a gente tiver mais alguma coisa relacionada ao All-Star que a gente não conversou que vocês queiram deixa nos comentários que a gente fala no próximo podcast porque não vai ter muito jogo até lá não a NBA está parada até quinta-feira então a gente se vê talvez falar um pouco mais de All-Star mas talvez para falar de outros times aí que estavam brilhando antes dessa pausa boa lembrando que a gente grava nossos podcasts semanais às quintas-feiras ao vivo no YouTube e na versão editada vai ao ar no Spotify no segredor de podcast favorito às sextas-feiras até mais pessoal tchau 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 Obrigado.